Como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Hugo, já estaves, estás no canal H-Style e se não subscreves o canal, vai ali em baixo. Carrega em subscrever-se, subscreve-se ao canal, segue-me nas redes sociais e deixa o teu like neste vídeo. Já agora, se queres este tipo de serviço para filmar o teu carro, então nesta espécie de série Carros para Todas as Carteiras, manda mensagem pelo meu Instagram e vamos aí filmar o teu carro, fazer um anúncio profissional e toda a ajuda que tu precisares na venda, como financiamento, garantias, etc, podes sempre comunicar comigo. Então, hoje trazemos aqui uma maquinazinha, possivelmente um dos motores que eu mais gosto de carros a diesel, que estamos a falar do grupo VAG, especialmente num carro que eu gosto, que é o Audi TT, o último modelo que saiu, o último, não vou sair mais, o MK3, e que tem então um motor 2184 cabalos, que é um motor que no TT despacha-se muito bem e aqui no Golf GTD despacha-se também muitíssimo, muitíssimo bem. No caso deste aqui estamos a falar de um Golf 7 GTD, 184 cabalos, 2.004 cilindros turbo, carro muitíssimo rápido, com consumos inacreditáveis e que está muito pintarolas, como vocês veem. Estamos a falar de um carro Coupé, basicamente a versão de 3 portas, caixinha manual com a nossa sapatilha, aqui todos cheios de luzinhas, reparem a frente, muito bonita, também aqui com estes símbolos aqui já em preto mate, que lhe dá aqui uma vidazinha diferente, o anterior proprietário preferiu pôr assim, eu gosto particularmente, podem ver as antes também 18, muito bonitas, gosto aqui desta parte aqui, também da parte da frente do carro, também está muito giro, sinceramente é um carro, esteticamente é giro, os Golfs sempre foram carros muito bem conseguidos, daí o facto de eles serem carros muito, muito vendidos e muito, muito apetecíveis para muita gente, e eu compreendo o porquê, ok? Vocês sabem que os meus gostos são por carros mais arrojados, mas efetivamente este carro não deixa de ser um carro lindíssimo, muito mais com esta configuração. Forlinhos traseiros, também aqui já completamente em leds, como podem ver, fica muito, muito bonito, ali GTD, este difusor traseiro também está espetacular, aspecto deste carro, está muito, muito bem conseguida com estes chrome de leds, de facto, efetivamente, muito bem, o anterior proprietário do carro, teve muito gosto aqui na configuração deste carro. Portanto, esteticamente, nota alta, aqui spoilerzinho também, com a nossa sapatilha, basicamente o GTD, digamos que é a versão GTI, mas a diesel, e sinceramente o carro, como eu estava a dizer, tem uma performance muito, muito interessante. Eu vou dar uma volta e depois vocês vão ver a seguir, mas estamos a falar de um motor que de origem, então, tem 380 Nm, que é qualquer coisa de, acreditem, o pulling force é muito forte neste carro, e consegue uns incríveis 7 segundos ao 100 e 230 km de velocidade máxima. Portanto, velocidade, podem contar que isto mexe-se muito bem. Também temos aqui esta pequena pestanazinha, e é um carro muito, muito, muito interessante, até para o valor que custa, para a economia que traz, e pelo aspecto que, no caso deste, está mesmo muito bonito. Vamos abrir aqui a mala. Vamos ver que, efetivamente, a mala é bastante generosa. Já vamos aos interiores, que os interiores também gosto bastante deste, dos interiores deste carro. Mala bastante generosa, como podem ver. Agora aqui, nos interiores, temos então, aqui estes bancos com excelente suporte. Gosto muito desta, desta parte deste tecido. Fica bastante esportivo, mas com um toque de classe, um toque mais antigo. Lugar atrás, tem espaço fácil para duas pessoas, é um carro com bastante espaço, e aqui este volante é brutal. Portanto, um volante multifunções, onde temos aqui tudo o que nós precisamos, e aqui dizer GTD. Temos também o rádio, com navegação, entre outras coisas mais, temos aqui pano USB, e temos ar-condicionado. Dual zone, com bancos aquecidos, inclusive, e leitor de CD. Salvo erro, ou não? Se calhar não tenho. É só mesmo pano. Também já não se usa leitor de CD. De resto, piano black, acabamento-se aqui dentro, tem ali mais um pormenorzinho giro, e de resto, o carro cá dentro, malta, é muito, esta caixinha de 6 é maravilhosa, é tal e qual a do TT, é uma caixinha curta, uma caixinha que se maneja muito bem, muito precisa, carro que dá mesmo muito gozo conduzir, bem acabado, qualidade de construção, já sabemos, grupo vago, tudo materiais bastante bons. É um carro que não tem muita sonorização, um carro mesmo bastante interessante. Mas pronto, malta, agora seguem uma intro do carro, para vocês verem este carro mais ou pormenor, e de seguida vamos então dar uma volta neste carro, porque sinceramente eu já andei neste carro, e ele puxa muitíssimo, muitíssimo bem. Possivelmente o dono até me deu aqui uns pouzinhos a mais, porque o carro deve estar bem acima dos 200. Mas, para já, seguem uma intro e já falaos. Pessoal, já estamos então aqui dentro do carro, do fantástico Volkswagen Golf 7 GTD, e vamos então dar a chave aqui ao menino, já sabemos que isto é sempre como um relógio, não é? Nunca falha. Aqui dentro temos aqui um quadrante, ali no meio, digital, que nos dá as informações todas, e posso-vos dizer que neste momento este carro está aqui com uns consumos, deixa-me só confirmar, uns consumos médios, para nem ser onde é que se mexe aqui no computador de bordo, é aqui, acho eu, exatamente. Portanto, estamos aqui com uns consumos médios a rondar os 6 litros e qualquer coisa, o que é muito bom. A marca anuncia 4.2, o que eu acho, pronto, exagerado, não é? Mas, mesmo assim, é um consumo interessantíssimo para o que este carro anda, e vocês já vão reparar que ele, de facto, está a andar mesmo muitíssimo bem. Ora, esta caixinha 6, como eu disse, opá, é espetacular, é mesmo igual à do TT, eu noto, não há aqui grande diferença, uma caixa curta, uma caixa muito funcional, posição de condução de homem conseguimos encontrar aqui, uma boa posição de condução, porque temos ajustes de todas as formas e efeitos, e cá dentro sentimos bem, porque, lá está, o grupo VAG tem isto, que é, consegue, efetivamente, a qualidade de construção é mesmo muito boa. Então, este carro, nós sentimos que estamos num carro bem construído, um bloco inteiro, e o que é que isso faz? Faz com que nas curvas, nós consigamos meter o carro bem na curva e o carro porta-se muitíssimo bem. Mas, claro, como é um carro a diesel, tem aquele binário instantâneo, aquele, não é instantâneo, já estou aqui a comprar com carros elétricos, tem aquele binário forte, que faz com que o carro tenha muita pulling force, muita força à saída das curvas. E é como eu estou a dizer, é um carro, de facto, efetivamente, muito interessante de conduzir. Ora, vamos aqui entrar na estrada, e vamos aqui puxar um bocadinho pelo menino. Sabemos que os carros a diesel, o principal nunca é a primeira velocidade, porque, menos, tem muita potência. Então, normalmente, patina, mas a segunda aqui vai. Pessoal, o carro lança-se mesmo muito forte. É um carro muito solto mesmo, e que nós sentimos a força dos 380 N de origem, talvez ele tenha mais um bocadinho, e, efetivamente, é um carro que nos encostamos em 4ª velocidade, aqui às 2.000, eu vou carregar. Reparem, o turbo encheu, e nós começámos a vir para trás com força. Efetivamente, é um carro, muitíssimo bem equilibrado, para ser um carro a diesel, acho que está espetacular, porque o chassi é muito bom, o chassi do golf é muito bom, nós já sabemos disso, e que acaba por ter aqui um compromisso interessante, entre aquilo que é consumos, e as acelerações, porque, efetivamente, as tem. Terceira velocidade. É impressionante. Muito, muito impressionante. Ainda que há dias eu tive aqui um 635D. A malta sabe que eu não sou muito fã de carros a diesel, mas tanto aquilo como este, são carros que me surpreenderam muitíssimo, porque os carros puxam muito, muito bem. Têm uma força mesmo muito, muito top. Eu conseguia viver com este carro, sem qualquer tipo de problema, além do mais sabendo que, tem um selo barato, e tem, obviamente, uns consumos bastante baixinhos também. Gosto, sinceramente, do carro. Malta, deixem aí nos comentários, o que é que vocês acharam aqui deste menino. Eu acho que está aqui um carro muito interessante, é um carro muito apetecível por muita gente, e eu percebo o porquê, porque é um carro bonito, muito funcional, com bastante espaço, com uma excelente performance, e que nos dá gozo de conduzir, porque, sinceramente, é assim um pequeno hatchback a diesel. basicamente é isso que eu posso dizer. Bem, se calhar é por isso que é GTD, não é? E não GTI. Depois do isto, até ao próximo vídeo, um forte abraço, e vou aqui com uma segunda, porque a segunda deste carro é boa, muito boa, aliás. Mas pronto, malta, é assim. E não GTI. Tchau, 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 tchau Obrigado.